Então, galera, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui, assim, de última hora, porque chegaram algumas notícias. Na verdade, assim, a arqueologia, olhando de uma forma geral, de uma forma mundial, está cheia de surpresas. E tá difícil eu, com outras atividades a ver com o canal, com o site, com a websérie que eu estou gravando, assim, eu estou gravando uma websérie, tá difícil eu acompanhar, mas, assim, pra saber algumas coisas, vocês podem me seguir no Instagram ou, então, no meu Twitter, porque, enquanto rola um tempinho, eu comento lá. Mas, assim, a arqueologia mundial tá... Nossa! Nossa! Nem o meu canal Arqueologia Pelo Mundo tá conseguindo acompanhar essas coisas. Mas, rolou... Saiu uma notícia essa semana, que, finalmente, o documentário dos Aihawás tem uma data de lançamento, finalmente, mas, assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Mas, vamos por partes. Por que é que eu tô citando esse documentário aqui no canal? Porque, há anos, desde que o canal ainda se chamava Arqueologia Egípcia, eu já tava comentando que ele ia lançar um documentário sobre o Vale dos Reis, uma das maiores necrópolis advindas do Egito Antigo. Foi lá onde foi encontrada a tumba do Totankhamo, foi lá onde o Ramsés II foi sepultado, onde a faraó Hatshepsut foi sepultada. Então, essa necrópolis é, realmente, muito importante para saber um pouco mais sobre a história, ao menos, da elite do Egito Antigo. Aliás, nem só da elite, porque foram encontrados vários indícios de vivências de pessoas comuns no Vale dos Reis. E, assim, há anos eu estou comentando sobre esse documentário. Há anos ele tá sendo prometido e, agora, ele vai sair, finalmente. E, só para vocês terem uma ideia, eu fui olhar aqui no meu site e esse documentário tá sendo prometido desde 2018, 2017, 2018. Então, é o seguinte, assim, hora das explicações. O arqueólogo Zai Hawass, o famoso arqueólogo egípcio, que andou fazendo algumas descobertas notáveis, e que também, e eu acho que essa é a maior colaboração que ele trouxe para a arqueologia, não só egípcia, mas de uma perspectiva mundial, foi lutar pelo repatriamento de algumas peças arqueológicas. Longa história, que merece um vídeo só para ela. E se eu não já citei algum vídeo por aqui, eu acho que no vídeo do leilão da estátua do Tutankham, eu cito rapidamente sobre essa questão de repatriamento, eu não lembro. O Hawass, ele foi escavar no Vale dos Reis, essa necrópole que tá sendo escavada há mais de um século. E, assim, ele foi escavar no Vale dos Reis porque tem uma área chamada Vale Oeste, onde fica a sepultura do farol Amehontep III, e Ai, que, no caso, Amehontep, é um dos antecessores do Tutankhamu, e o Ai é sucessor de Tutankhamu. Entre as tumbas desses dois homens foram encontrados indícios que apontam para a existência de uma sepultura lá. Beleza? Certinho. Aí, em 2017, o Hawass anunciou que iria começar um trabalho de escavações lá. e esse trabalho estava sendo patrocinado pela Discovery Channel. Ele, eu acho que anunciou o patrocínio da Discovery, eu acho que foi em 2018, eu acho que foi em 2018. E o interessante é que eu cheguei a meio que registrar os passos do Hawass até chegar a esse documentário. Esse aqui é o meu site, né? Para quem não sabe, eu escrevo num site chamado Arqueologia Egípcia. Então, vamos lá. Aqui é uma notícia de 1º de setembro de 2017, galera. No mês de julho, foi lançada a notícia de que o arqueólogo egípcio Zahri Hawass teria encontrado evidências que apontam para a existência de uma tumba não analisada, próximo ao Vale dos Reis, famoso sítio arqueológico que abriga as tumbas dos faraós do Novo Império. Daí é que temos uma frase do Hawass. Nós estamos crentes de que existe uma tumba lá, mas nós não sabemos com certeza a quem pertence. Nós estamos certos de que é uma tumba escondida naquela área, porque eu encontrei quatro depósitos de fundações. Fundações essas que seriam caixes ou furos no chão, que foram preenchidos com objetos votivos, tais como vasos de cerâmica, restos de comida e outras ferramentas, nas palavras do próprio arqueólogo. A área visada por Hawass é o chamado Vale Oeste, ou Vale Ocidental, que também é conhecido como Vale dos Macacos. Um espaço um pouco mais afastado das tumbas principais do Vale dos Reis, tais como a do faraó Tutankhamun, Sete I, Ramsés II, etc. Embora o Vale Oeste seja pouco conhecido pelo público comum, é lá onde foram sepultados o faraó Améron Tep III, e ainda mais afastado, o Ai. Essa última é a mais próxima dessa possível tumba identificada por Hawass. Dada essa proximidade com a tumba do Ai, Hawass sugeriu em entrevista que o dono do sepulcro poderia ser a rainha Anxenamun, esposa de Tudakamun. Essa sugestão não é infundada, já que existem ao menos três fatores que apontam para ela ser a melhor possibilidade como a dona do local. Daí eu apontei aqui os fatores. O primeiro é a proximidade com a tumba de Ai, que possivelmente foi o seu esposo ou corregente. E esse ponto aqui é interessante porque a única evidência que mostra uma ligação real, e eu não digo ligação de realidade, assim, uma realidade, um fato, a ligação real que eu falo é uma ligação monárquica. A única evidência dessa ligação monárquica entre a Anxenamun e o Ai é um anel que foi encontrado lá na década de 1920. Esse anel mostra o nome dela e o nome dele juntos, o que poderia indicar um casamento ou uma corregência, mas não se sabe. O único fato que existe é esse anel, mas a gente não sabe exatamente o que ele quer dizer para a gente. O segundo ponto que eu trouxe é que a tumba de Ai, a priori, pode ter pertencido a Tutankhamu. Pois é, essa tumba aqui, a WV-23, essa tumba, possivelmente, originalmente seria de Tutankhamu. E que por isso a tumba dele de hoje, a KV-62, quando foi encontrada estava uma bagunça, porque algumas pessoas, e eu estou inclusa nisso, acreditam que ele, na verdade, estaria sepultado aqui, ou deveria ter sido sepultado aqui, e por algum motivo, o qual não sabemos, a tumba dele, as coisas dele, os artefatos dele, precisaram ser movidos para a KV-62. Fica aí essa incógnita. Então, esse aqui é um dos pontos que eu trouxe para vocês na época, que a tumba de Ai, a priori, pode ter pertencido a Tutankhamu. Daí, como ele teria sido sepultado lá, ou iria ser sido sepultado lá, o interessante seria para Anxenamus ser sepultada ao lado dele. Beleza, eu acho que vocês já estão entendendo o nosso raciocínio aqui. E o terceiro ponto é, ela não foi sepultada no Vale das Rainhas, porque esse cemitério, possivelmente, foi inaugurado pela Rainha Citra, consorte de Ramissés I, ou, perdão, consorte de Ramissés I, que surgiu bem depois do Tutankhamu. Então, foram esses três pontos que eu mostrei para vocês na época, para dizer que, de fato, fazia sentido as coisas que o Hawass estava dizendo. Tá, aí aqui temos mais algumas coisas, antes, eu vou deixar os links e todas as matérias que eu citei sobre o assunto no nosso comentário fixado. Daí, aquela matéria foi em setembro de 2017, 2018, 18 de janeiro de 2018. Ano passado, foi anunciado aqui no AE, que o arqueólogo egípcio Zahir Hawass, iria iniciar uma série de pesquisas, em uma tumba a qual pode ter pertencido a Rainha Sinamo. Essa governante foi filha do casal Nefertiti, a qual tem vídeo aqui no canal, e a Kenatón, na verdade, os dois tem vídeo aqui no canal. E a esposa do farol a Tutankhamo, cuja tumba foi encontrada praticamente intacta em 1922. De acordo com o comunicado do próprio Hawass, as escavações tiveram início no dia 16 de janeiro de 2018. Ou seja, 2017, ele tinha anunciado que iria escavar lá, mas as pesquisas, as escavações, só começaram de fato em janeiro de 2018. No Vale Oeste, também chamado de Vale dos Macacos, uma área mais periférica do Vale dos Reis. Aí aqui está, né? A Anxenamo. A desconfiança de que nessa região existia uma tumba surgiu depois que a equipe do Hawass encontrou objetos funerários. Aí aqui vem de novo a frase dele, nós estamos certos de que é uma tumba escondida lá, naquela área, porque encontrei quatro depósitos de fundações. A sugestão de que esse sepulcro, caso seja de fato um, tem esse lance também, que apesar de ele ter encontrado essas fundações, esses depósitos de fundações que ele cita aqui, não existia ainda nenhuma possibilidade de que ali fosse uma tumba. Poderia ser tanto um esconderijo de sarcófagos ou de estátuas, que é bem comum no Egito, como poderia ser só uma câmara vazia. A sugestão de que esse sepulcro, caso seja um, pertence à Anxenamo é circunstancial. Próximo a esse espaço estudado estão as tumbas de Amenhotep III, avô da rainha e a impossível segundo esposo ou corregente dela. A sepultura desse último poderia ter sido, a princípio, feita para Tutacamba. Não é aquele papo que eu já contei para vocês. Essas escavações estão sendo financiadas pela Discovery Channel. Isso é um indicativo de que em breve teremos algum documentário sobre o assunto. E... Jamile de 2018 estava certa, hein? Estava bem certa. E agora temos... 23 de abril de 2018. Desde janeiro de 2018, uma equipe de arqueologia liderada pelo arqueólogo egípcio Zahiawaz está procurando por uma tumba no Vale Oeste. Essas escavações estão sendo financiadas pela Discovery Channel. E como eu já tinha previsto aqui no Arqueologia Egípcia, a empresa está fazendo isso porque aí lançará uma série de documentários sobre o assunto. A série deve estrear ainda esse ano na Discovery Channel e não sai esse channel. Spoiler, né? Isso não aconteceu. As escavações... Essa parte aqui é interessante. As escavações estão ocorrendo sob sigilo para manter a exclusividade da descoberta. Mas a Discovery liberou uma foto dessas escavações. Que foi essa aqui. E foi isso que eu andei publicando na época. Meu último post sobre o assunto aparentemente foi em 2018. Mas em 2019, eu entrevistei o Zahiawaz. O vídeo está aqui no canal. E eu perguntei sobre o assunto. Sobre o que está rolando no Vale dos Macacos e tantos. Porque eu realmente tenho muita curiosidade acerca desse sítio arqueológico. Porque eu, sinceramente, sempre achei que ele tinha um potencial incrível. Eu sempre... Um dos lugares que eu mais gostaria de escavar, sinceramente, seriam dois. Malkatar, que é o Palácio de Tutankham, e o Vale dos Macacos. E calhou que o Hawass foi parar no Vale dos Macacos. Então eu tenho muita curiosidade sobre isso e perguntei na época para ele, tentando arrancar alguma coisa, alguma novidade. Porque também muito se falou que ele estava procurando por uma tumba lá e que essa tumba poderia ser a tumba da Anxenam ou então a tumba da Nefertiti. Tem essa possibilidade também. Perguntei para ele, só que ele, tipo, foi se esgueirando e não respondeu de fato. Ele só falou que estavam fazendo as pesquisas lá e que ia ter um documentário que seria lançado em breve e tal. Só que aí, mais uma vez, 2019, o documentário não foi lançado e em 2020 a gente esperou e o documentário também não foi lançado. Daí, né? Passou 2019, 2020, quando foi ontem, qual foi a minha surpresa que a Discovery lançou um post em que anunciava que o documentário vai lançar esse ano. A notícia é boa. Cadê? Deixa eu ver aqui a data. Deixa eu botar até aqui para vocês verem também. Eles anunciaram que vão lançar esse documentário com o Hawass e não vai ser uma série documental como eu já tinha anunciado no site e sim um especial de duas horas. Aqui vai ser um especial de duas horas e que, de acordo com eles, vai mostrar a maior escavação no Vale dos Reis nos últimos 100 anos. E, de fato, pela proporção que o Hawass tem dito nos últimos anos, aparentemente, essa realmente foi uma das maiores escavações que rolaram lá. E direcionada, coordenada por egípcios, porque nas últimas décadas, no último século, quem coordenou as escavações no Vale dos Reis, esse sítio arqueológico de grande importância para a história egípcia, quem coordenou os trabalhos lá sempre foram estrangeiros e agora, finalmente, temos egípcios à frente disso aí. E eles também já deram o nome do documentário, se chamará Vale dos Reis, As Tumbas Perdidas. Daí, aqui, eles estão falando o que é que vai rolar nesse documentário, tal, falando sobre a fama do Vale dos Reis, como o local de executamento dos faraós. E aqui, nesse trecho, dá para vocês verem? Claro que não dá para vocês verem, porque a minha câmera está na frente, mas aqui, basicamente, nesse trecho, eles falam que o Hawass e a sua equipe acreditam que existem evidências de tumbas perdidas da família de Tutankhamu. E mais abaixo, eles dão a data de lançamento. E eu acho que eles editaram esse texto aqui, porque até ontem, se eu não me engano, eles tinham dado a data do dia 26, era 28 de fevereiro, mas agora está aqui falando que vai ser no dia 1º de março. E esse documentário passará na Discovery e no Discovery Plus. Beleza. Massa, né? Porém, até agora, só tem data para os Estados Unidos. Essa é a notícia ruim. Para o Brasil, a gente ainda não tem uma data de lançamento para esse documentário. E eu, obviamente, que já fui lá infernizar a Discovery Brasil no Twitter. Obviamente, eu fui fazer isso. E eu aconselho a vocês fazerem isso também. Então, né, ficamos assim, né, com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que aqui... Isso aqui é o trailer? Vamos lá. É. Cadê o trailer? Espera que eu vou achar o trailer agora. Calma. Achei o trailer. É a maior escavação egípcia em 100 anos. O arqueólogo Zahi Hawass está aqui para explorar o último grande trato de válido em um dos maiores... O arqueólogo egípcio Zahi Hawass está aqui para explorar os maiores... encontrar uma tumba de uma tumba do Tutankhamun. Ah, é que está dizendo que ele está aí para procurar a tumba da família perdida do Tutankhamun. Perdido no silêncio e o mistério deste vale único. E aí ele fala que encontrar uma tumba intacta seria espetacular. Enfim... Uma grande coisa, um grande acontecimento na história da egiptologia. Acho que foi isso que ela falou. de uma tumba nunca foi feito algo nessa escala antes. Aí mostra isso. Lá vem aquele lance do fetiche da escavação aventurística. Eu não conto muito isso, não. Para se realizar a ambição de Zahi, é o meu sonho de descobrir o tom. da famosa magica queira Nefertiti. É como um um barco de uma espécie. Eu vou confessar que eu meio que não curto muito esse lance de ficar retratando a arqueologia dessa forma como se fosse para você fazer um achado tem que se arriscar e tal. Mas aqui nesse final chega até brocheira. Vocês viram que eu fiquei até... Mas aqui no final ele confirma que está buscando a tumba da Nefertiti. Realize a ambição nossa última lição do romance. É o meu sonho de descobrir a tumba da mágica rainha Nefertiti. Hum, ele dizendo que é a entrada de uma tumba. pera 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 que que foi que eu vi? Aí galera tudo bom? Aqui é a Márcia Jamile do futuro e vou explicar o que foi que aconteceu aí. Nesse momento que eu vi a imagem desse anel foi a primeira vez que eu tinha visto a imagem desse anel acho que ficou bem óbvio eu tinha reconhecido alguns hieróglifos então eu fui procurar o contato de um amigo filólogo eu já vou explicar essa história já já daí eu parei de gravar o vídeo e logo depois eu fiquei doente parará tudo vocês vão ver agora tá bom? só contextualizando pra ninguém estranhar porque que eu apareci com uma roupa diferente ai 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 é isso aí gente passou-se alguns dias desde que eu gravei aquele vídeo em que eu mostro o trailer do documentário para vocês as minhas considerações e o vídeo parou comigo tomando um susto por conta de um anel que aparece lá um anel com hieróglifos por que o do meu susto? primeiro porque tem um anel com hieróglifos que provavelmente é um nome ali não sei o anel tava apesar de da câmera focar bem nele é difícil ler o que tem ali mas naquela hora o meu susto foi porque eu reconheci os hieróglifos Nefer e Nebu ai eu fiquei nossa de que será que é esse nome? será que é um nome? será que é um selo? porque eu não sabia dizer o que era aquilo então eu escrevi para o Zaire Hawass perguntando o que significava aquilo e a resposta dele vou mostrar pra vocês agora cadê o Zaire Hawass? Hawass aqui a resposta dele foi muito simples ele disse que tá escrito a maldição de Amenhotep III eu não entendi é uma maldição de Amenhotep ou é uma é que assim o termo Bane pode significar maldição desgraça ruína e ele falou a maldição a desgraça ruína de Amenhotep III mas sinceramente isso não quer dizer muita coisa pra mim eu até pensei em enviar mais uma mensagem para ele pedindo mais esclarecimentos mas sinceramente o documentário já vai sair logo logo sem contar que um colega meu também já tinha respondido a mensagem foi muito mais explicativo do que ele e vamos lembrar que esse documentário foi feito sob sigilo então provavelmente ele só quis se desvirtuar da minha pergunta para manter a exclusividade para o documentário sei lá não sei mas enfim tá aí a resposta dele para vocês e assim né vocês já se ligaram que o trailer fala de Nefertiti da família de Tutankhamo mas não fala o nome da Anxenamo então isso aí já é um indicativo de que bom seja lá o que foi encontrado não foi ela né e outra coisa eu acho que o nome de Nefertiti só entrou no bolo aí mas para chamar atenção mesmo porque sinceramente se a tumba da Nefertiti tivesse sido encontrada será que eles conseguiriam mesmo guardar segredo vamos lembrar que a de Tutankhamo foi descoberta em uma época que não existia internet e mesmo assim foi questão de horas até a notícia vazar mas tomara que eu esteja errada e eles tenham realmente encontrado algo a ver com a Nefertiti ou então mesmo a tumba dela né pois é eu só queria falar isso aí mesmo e paralelamente eu escrevi para um colega meu chamado Ronaldo Ronaldo Gurgel Pereira que ele é filólogo ele inclusive escreveu uma gramática em português uma maravilha uma gramática de hieróglifos egípcios e sempre que possível ele está me ajudando aqui com as traduções do canal então eu mandei as fotos para ele e perguntei o que ele achava então ele fez um e-mail lindo e maravilhoso dizendo que poderia ser e assim só salientando galera no caso eu e o Ronaldo só tivemos acesso àquela imagem do documentário então baseado no que a gente conseguiu enxergar é o que ele vai falar agora ele também identificou os hieróglifos Nefer e Nebo no caso ele disse aqui Nebo Nefer significa ouro puro e ele ainda deu algumas sugestões do que poderiam ter ali ele disse parece haver na realidade três Nefer não posso afirmar apenas por foto como eu falei para vocês a impressão que eu tenho é que os Nefer da ponta estão gastos e mais uma vez reiterando tudo isso aqui é baseado naquelas imagens porque na realidade pode ser outra coisa olhando a olho nu com a ajuda de uma lupa é possível ver mais detalhes é tanto que eu sempre peço para vocês não enviarem fotos para mim de artefatos para autenticar ou algo assim porque por foto gente é complicado a gente tem que ver ali pão sabe acima do Nefer central há um par de plumas o simbolismo é vasto mas vou ao mais direto o Nefer central com as plumas reproduz a coroa tefe de Osiris se você olhar com atenção parece que você está vendo a cara de Osiris ali com o Nebo representando o colar dele as plumas em si parecem acumular significados duas plumas é também uma representação de Mate as duas Maat o salão das duas Mate igual ao salão da justiça vamos agora supor que no lugar de três Nefers tenhamos um Nefer central e dois corações um Ibe em cada lado do Nefer central pode ali haver um palídromo mágico onde se lê Ibe Nefer nos dois sentidos de leitura Ibe Nefer significando possivelmente um nome próprio ou talvez um epíteto de Osiris pois é eu tenho muito que agradecer ao Ronaldo porque ele abriu algumas possibilidades do que pode estar escrito ali e agora vou fazer um jabá para ele porque eu acho muito justo já que ele sempre está ajudando ele escreveu esse livro aqui ele escreveu este livro que na verdade é uma gramática com a Chiado Editora através da Chiado Editora eu vou deixar o link no nosso comentário fixado para vocês darem uma olhadinha vai que vocês se interessam então muito obrigada novamente Ronaldo pela ajuda bom galera é isso aí temos quase duas semanas que eu gravei o vídeo anterior e ainda assim nada da Discovery Brasil dizer se vai lançar o documentário eles vão lançar o documentário normalmente eles lançam mas nada deles dizerem quando é que vão lançar esse documentário mas de qualquer forma eu vou ficar de olho nas notícias internacionais e assim que sair algo sobre esse documentário lá fora eu trago aqui para vocês e deixa eu falar aproveitando que estamos falando de Vale dos Macacos Anksenamo Nefertiti eu vou dar uma palestra online sobre a rainha Anksenamo a palestra se chama cadê é eu não decorei não o nome da palestra me julguem a palestra se chama Anksenamo o que já se descobriu sobre a esposa de Tutankhamo e também darei uma palestra sobre Saqqara sobre as descobertas que ocorreram em Saqqara explicando porque que esse sítio é tão importante e porque ele tem despertado tanta atenção nos últimos meses e porque tem ocorrido tantas descobertas arqueológicas tão interessantes como de 59 sarcófagos dos 100 sarcófagos a tumba do Uarte então terei também essa palestra que se chama Entenda Saqqara uma das mais antigas necrópolis do Egito o link para ambas as palestras para comprar os ingressos eu vou deixar no nosso comentário fixado e na descrição também então caso queira é só ir lá olhar como é que se faz para inscrever e tal e terão certificados beleza gente enfim é isso aí se você gostou desse vídeo por favor deixa um like se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito e até mais galera tchau vire nosso membro se quiser ou então nos apoie no Catarse tchau tchau